Desde o início, eu já sentia o presente do desafio futuro, que quando somos obrigados a algo, aí que queremos escapar. Todo animal racional ou irracional não nasceu para ser preso, os racionais que costumam se prender. Percebendo isso, entendi que existia um infinito espaço aqui dentro, e comecei a correr tanto que fui abrindo portais cada vez mais profundos e altos. Eu me sinto sempre voando, nunca caindo, sempre subindo. Minha alma abriu os olhos, e ela se viu expandindo ao ponto de saber que não voltaria mais ao estado passado. Aprendi que ao acordar, eu tenho que ser grata por três coisas, fazer algum tipo de exercício e meditar. Procurei cada vez mais me aprimorar nas minhas habilidades e talentos. Quanto maior o apoio social, melhor eu estarei. E eu preciso impulsionar os outros. Tenho que facilitar o começo das práticas. E aumentar a probabilidade de manter a continuidade. E eu tenho que descobrir todo o meu potencial. Resiliência é quando nos adaptamos a mudanças. Podem ser as mais difíceis, mas temos que encarar os desafios. Aprendi que a gestão da emoção desenvolve a liderança de nós mesmos. Pensar antes de reagir. Colocar-se no lugar dos outros. Tolerar frustrações. Saber fazer higiene mental. Contemplar o belo. Se reinventar no caos. A gestão da emoção é o trabalho do eu, como autor da própria história. E eu faço parte dos sonhadores atípicos. Aprendi que temos que estar voltando ao início. Se voltando para nós mesmos. Ao ponto de partida do nosso ser, o nosso consciente. Se voltar ao ponto de vista. A pessoa defende de um radar reportado à frente.